Pobre de quem me tiver Tem que saber o que eu quero Com o sexto sentido De quem adivinha Me dar o amor que eu espero Da mulher só minha Pobre de quem me tiver Depois de você Tem que olhar meus defeitos E fingir que não vê Tem que me amar como eu sou Aguentar meus ciúmes E as minhas manias E ser igual a você Todos os dias Você me faz esquecer Que eu sofri no passado Você me ajuda a viver E apagar meus pecados Quando se zanga comigo Se torna atrevida Mas se você me deixar O que eu faço da vida Pobre de quem me tiver Depois de você Se você me acostumou Se você me acostumou Ao seu jeito de ser Vez de mim Esse apaixonado Seu homem, seu dono Seu menino mimado E agora quem vai me querer Depois de você Você me faz esquecer Que eu sofri no passado Você me ajuda a viver E apagar meus pecados Quando se zanga comigo Se torna atrevida Mas se você me deixar O que eu faço da vida Pobre de quem me tiver Pobre de quem me tiver Depois de você Se você me acostumou Ao seu jeito de ser Ao seu jeito de ser Fez de mim Esse apaixonado Seu homem, seu dono Seu menino mimado E agora quem vai me querer Depois de você Depois de você Depois de você Quem é que vai me querer Depois de você Agora quem vai me querer Agora quem vai me querer Depois de você Pobre de quem me tiver Pobre de quem me tiver Depois de você Pobre de quem me tiver Pobre de quem me tiver